E aí enorme galera que acompanha o meu canal, já tô com mais de um milhão aí de acessos, entendeu? São quase dois milhões de inscritos, o pessoal pedindo aí com afim, com detonado do Pokémon X, tá? Então eu decidi fazer esse vídeo pedindo dos meus fãs, vamos começar aqui, ó, você clica no... É assim, tá? Você põe o cartucho, clica aqui, pra variar, esse aqui é um daqueles detonados iguais os que eu faço normalmente, tá? É um detonado sem começo e sem fim, normalmente meus detonados só tem a parte do meio, eu não tenho paciência de ficar fazendo detonado. Mas enfim, isso aí é Pokémon, né, cara? Se você não conseguir salvar Pokémon, você é muito noob, né? Mas tudo bem, então pros noobis aí de plantão, tô começando o jogo, ainda pra entender tudo. E eu coloco de fora, deixa eu escolher aí, ó. Entenderam, né? Então é bem isso que eu vou fazer, tá? Vamos continuar aí o jogo. Pra aqueles que perderam o comecinho, assim, ó, me deram um Pokémon, falaram umas coisas que eu não entendi, eu cliquei em alguma coisa. E aí apareciam uns bagulhos pra botar uns negócios, eu falei com um amigo meu, Bruno, o que que eu faço? O Bruno falou, bota qualquer rabisco aí, escolhi uns rabiscos, então vamos jogar, tá? A gente começa aqui a nossa aventura agora, pegou o primeiro Pokémon, esse pessoal chato pra caramba, que eu já lutei com eles, entendeu? Se não importa no detonado também, é só lutar com eles, ponto, não tem segredo não. Aqui tem uns matinhos, igual todo Pokémon, aparecem esses macaquinhos, escreve essas coisas aqui que eu não entendo. Tá? É muito legal o detalhe aqui do jogo, entendeu? É aquela coisa, eu sou brasileira, tem tantas opções de idioma, não falo nenhum, então pra mim tanto faz se tá em espanhol, não hablo espanhol, tanto faz se tá em inglês, não explico inglês, tanto faz se tiver japonês, coreano, pra mim é toda a mesma coisa, tá? Ah, não sei falar nenhum desses idioma, então ó, aqui tem uma opção, tá de... Tem pra ver? Escolham aí. Esse aqui tem 35, esse tem mais, vai esse, eu escolhi ele. Então a gente aperta aí qualquer golpe aí, pra descobrir o que que ele faz. Ó, mas também dois macacos igual, isso aí vai demorar um século. Vamos ver se tem algum Pokémon aqui, que esteja um pouquinho com um número maior, já que eu não entendo o que tá falando. O Pokémon, esse acho que é o melhor detonado no Facebook, então se inscrevam no canal, quem já se inscreveu, se inscreve de novo. Clica em curtir, tá? Até porque é a opção descurtir, eu desabilitei, não tem como clicar em descurtir, tá? Aquele não gostei, eu desabilitei, porque estavam sobrecarregando o site, o pessoal clicando em não gostei, Então agora só tem a opção gostei, que é pra não sobrecarregar o site. Tá essa borboletinha aqui, eu escolhi fight. E tem um monte de coisa, eu tinha um golpe que eu não sei se era bom ou não, porque eu não testei, mas apareceu uma opção de mudar pra um outro. E eu falei pro Bruno, troca ou não troca? O Bruno falou, troca, então trocamos. Não sei se é bom, vamos lá. Ó, esse carinha ri da minha cara, entendeu? Tipo, você não tá entendendo nada do que eu tô falando, quem disse que não? Tô manjando os coreanos, cara. Eu acho que é, ó, bolinha com R de ponta cabeça significa que você ficou paralisado, eu tenho quase certeza que é isso. Esse macaco é verde, então não adianta dar golpe verde, vai esses golpes normal aqui, ó. Ah não! Ah, não! Eu não quero ficar apaixonado por você, sua praga. Vai esse golpe de novo. Vai lá. Isso é um golpe poderoso, é um golpe muito poderoso. Aí vocês escolhem aí os golpes que vocês quiserem. Viu como é? É fácil um detonado de Pokémon, você escolhe o golpe que você quiser. Normalmente você vai ganhar do inimigo, nem como, você sempre evolui teu personagem mais forte que o inimigo. E é o contrário dos jogos competitivos, que tem aquele pessoal pensando. O automático desse jogo é muito burro, entendeu? Dificilmente você vai morrer lutando com esses bichinhos de grama. É só escolher qualquer golpe e ir pra frente, tá? O que é muito importante nessa fase, essa menininha chata, cadê ela? Ó, ela foge de você igual o diabo foge da cruz, mas você chega perto dela, olha pra mim, aperto o A, aperto o A. Ó, ó, menina, olha pra mim, aperto o A. Olhou. Aí ela vai fazer umas perguntas aí pra você. Bolinha, risquinho, risquinho, palitinho. E aí, bolinha, palitinho, palitinho. Ou Oi Libre. Ah, vai de primeira opção. Pelo barulhinho, acho que ela cura meus Pokémon. Por isso que eu acho que ela é importante aqui, ela cura meus Pokémon. Então, esse é um detonado maravilhoso. Que ensina que nessa fase, essa menininha cura teus Pokémon. Quando ela tá de boa vontade, porque ela foge de você, que é uma beleza. Ela parece um macaco. Ah, mas eu tenho igualzinho. Chega de macaco. Mas cadê a borboleta? Eu guardo a borboleta. Então, se você não decorou o nome dos 719 Pokémons, jogar em coreano é a melhor maneira de decorar o nome deles. Olha, tá escrito aqui em desenho até, entendeu? Aquela coisa, se você não entende, tá desenhado. A gente desenha é pra você. E vai aqui, ó. Depois dessa eu vou entrar no buzu.com e fazer umas aulas de coreano. Olha só. Cara, eles têm tanta letra que não cabe o nosso alfabeto. Aí a gente evolui. Vamos capturar? O verde acho que eu não tenho, só tenho o azul. Então vamos lá, capturando o macaquinho verde. Bag. As opções aqui, ó. Então, a opção era vermelhinha, né? Que era bag. Aqui eu tenho uma pokebola. Eu acho que é uma pokebola. Pelo desenho, eu acho que é uma pokebola. Então a gente aperta o A. Então tá aí, é muito fácil você capturar o pokémon, principalmente quando você joga em coreano. É maravilhoso, entendeu? Eu recomendo jogar o pokémon em coreano. Tá? Os golpes são muito bem detalhados. Entendeu? Aquela coisa que você não entendeu, a gente desenha. Ó, tudo desenhado. Tá bacana, capturei aí o pokémon. E faz o barulhinho. Aí ele vai fazer as perguntas aí. Você escolhe qualquer coisa aí. Não vem nem onde eu cliquei, mas eu cliquei, que a câmera tá difícil. Deixa eu ajeitar aqui o meu suporte de câmera profissional. Tá, gente? O filme de um celular e daí? Ah, e se eu não lutar? Eu vou capturar você. Joga uma pokebola. Vamos ver que cor que são as Vivillon da Coreia. E aprendeu a capturar no pokémon coreano. Enfim, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, entendeu? Um grande detonado. Acho que se você souber isso que eu ensinei agora no meu vídeo, você consegue salvar, entendeu? Em 100% todos os pokémons. Porque é basicamente isso, tá? Pedindo alguma coisa. E aí, gente? Escolha o quê? Ah, vamos ver. Esse aqui parece um homenzinho. Ah, o que mais? Palitinho. Esse aqui parece um japonês, um lá de ponta cabeça. O que mais? Ah. Me ajuda aí, gente. O que mais? E esse e esse? Pronto. Eu vou falar um nome bacana, né? Eu acho que é. Gente, se alguém entender aí de coreano, por favor, me fala. Escolha um nome bacana? Eu não sei. Aí, ó. Esse aí é o nome que eu dei pro meu pokémon. Depois vocês me falam o que significa, porque eu não sei, tá? Vai dar 10 minutos e depois o vídeo ficar pesado. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada por assinar meu canal. Obrigada pelos pedidos. E... Obrigada aí por não me processarem. Beijão. Tchau, tchau.